Um sorriso de todas as bebês, mas é o que? Eu não sou mais bebê Isso que te faz me querer, isso que te faz se perder Nas minhas palavras sou muito mulher pra você, pra você entender Eu quis te dar oportunidade de crescer, eu quis te dar oportunidade de crescer Amadurecer, mas não tive tempo amanhã e só cadê você? Não precisava ir pro céu correndo, né? Me veio só mulher pra ficar sozinha por causa de uma brisa qualquer Nós era dois, agora eu sou só um Como eu queria voltar pro nosso noivado em Cancun Com as suas lágrimas molhando meu véu, mas que tô cruel Pega Um sorriso de todas as bebês, mas é o que? Eu não sou mais bebê Isso que te faz me querer, isso que te faz se perder Nas minhas palavras sou muito mulher pra você, pra você entender Eu quis te dar oportunidade de crescer, eu quis te dar oportunidade de crescer Eu quis te dar oportunidade de crescer Eu quis te amadurecer, mas não tive tempo amanhã e só cadê você? Não precisava ir pro céu correndo, né? Me veio só mulher pra ficar sozinha por causa de uma brisa qualquer Nós era dois, agora eu sou só um Como eu queria voltar pro nosso noivado em Cancun Com as suas lágrimas molhando meu véu, mas que tô cruel Pega Um sorriso de todas as bebês, mas é o que? Eu não sou mais bebê Isso que te faz me querer, isso que te faz se perder Nas minhas palavras sou muito mulher pra você, pra você entender Eu quis te dar oportunidade de crescer, eu quis te dar oportunidade de crescer Eu quis te dar oportunidade de crescer Eu quis te amadurecer, mas não tive tempo amanhã e só cadê você? Não precisava ir pro céu correndo, né? Me veio só mulher pra ficar sozinha por causa de uma brisa qualquer Nós era dois, agora eu sou só um Como eu queria voltar pro nosso noivado em Cancun Com as suas lágrimas molhando meu véu, mas que tô cruel Pega